Eu não quero ser escravo Definir é uma limitação Eu quero ter o direito que lutar de pé Me prender a essa velha inteligência Sabe acreditar no que a ciência nega Liberdade é a felicidade Que se sente quando não consegue entender Que nem sempre o que eu vai ser o mesmo Pra mim e pra você Eu não tenho medo de me contradizer Não sei se vale, mas eu li pra eu assistir TV Mas sei que exemplo eu não quero ser Não tenho permissão de ensinar ninguém a viver Se tudo que a gente vê pode ser Sombra na parede Como eu posso dizer Quem tem fome ou quem tem sede Quem tem fome ou quem tem sede Quem tem fome ou quem tem sede Liberdade é a felicidade O que se sente quando não consegue entender Que nem sempre o que eu vai ser o mesmo Pra mim e pra você Pra mim e pra você Quem é que você está Liberdade é a felicidade que se sente Quando consegue entender Que nem sempre o futuro vai ser o mesmo Pra mim e pra você Liberdade é a felicidade que se sente Quando consegue entender Que nem sempre o futuro vai ser o mesmo Pra mim e pra você Pra mim e pra você Que nem sempre o futuro vai ser o mesmo Pra mim e pra você Tchau, tchau. . . . . . . . Vai rodar no batalho, cruzou a bola de cabeça. Passa a saca do Barueri. E, Moisés, esse é o seu comentário. Sim, muito bom mesmo. Impressionante o Santos agora resolve contra-atacar com verdade e com velocidade. Parabéns, Santos. Feliz aniversário. Muitos anos de vida. E que tudo de bom, Ana, mas tudo de bom mesmo. O Bradesco que esvaga em festa já o seu poupança é a passo. O Bradesco passa já a sua. Mas tudo de bom mesmo, Ana, só.